Olá a todos, hoje vou-vos falar do Free Video Editor, um programazinho que eu arranjei para editar os vídeos que envio para o YouTube. Este programa é descarregado, é feito de download através da Videosoft, fazemos uma pesquisa para o Free Video Editor da Videosoft, vamos aqui ao site da Videosoft. E fazemos o download por aqui, tenham cuidado em não instalar programas sugeridos juntamente com a instalação do Free Video Editor. Vamos abrir aqui o programa, que é muito simples. Vamos ver aqui as opções do programa. Aqui as opções temos Save to the Input Folder, portanto, gravar para a pasta de origem dos fecheiros, Enable Sound, portanto, habilitar o som e habilitar a indexação. São as configurações necessárias para o vídeo. Agora, para carregar um vídeo, poderemos carregá-lo por aqui, Add File, portanto, adicionar o fecheiro, ou fazer um drag and drop para aqui, portanto, seria feito assim, um drag and drop do fecheiro. Ou então, adicionar o fecheiro também, portanto, por aqui, portanto, para a outra opção. Agora, pomos o fecheiro a correr. E vou cortar aqui, uma parte do fecheiro, só para exemplificar a maneira como o programa funciona. Se o programa foi feito no CAM Studio com o CODEC da Microsoft, seleciona-se aqui o formato original. Se foi feito com o Lossless CODEC, tem que ser convertido para MP4, senão dá erro. Vamos cortar aqui o CAM Studio, e cortar aqui esta parte. Pronto, temos aqui uma secção do vídeo cortada. Portanto, depois, ao fim disto, vamos salvar o vídeo. Outras opções do programa seriam o Split by Tag Smash Save e o Split by Selection Smash Save, que está aqui no Learn How to Use, no Help. Está a carregar a página. Do Help. Aqui está, agora. Save Video, o que estamos a fazer agora. Grava o vídeo como um fecheiro único, apagando as partes selecionadas. Split by Selection Smash Save Video. Apaga todas as partes selecionadas e grava as remanescentes partes como um fecheiro separado. Split by Tags, mais sem vídeo, divide o vídeo por legendas e grava as partes como fecheiros separados. São as únicas opções do programa. Agora que o vídeo acabou, vamos fazer, gravar vídeo e fazer aqui continuar para fazer a conversão do vídeo. É um fecheiro pequeno, portanto, demora pouco tempo na conversão. O que está aqui? Tem momento que o vídeo vai vir afeito, você vai vir a campus. O que é isso? É um fecheiro e vai vir lá. Ouve? O que é isso? É um fecheiro. O que é isso? É um fecheiro. Não temos uma proporção do vídeo novo. No fim da confusão, ele tem a opção de abrir a pasta, a pasta onde ficou o fecheiro que foi cortado. Neste caso, a pasta da origem. Cá está o campstudio de funções barra cut 1.mp4, porque eu já tinha feito antes aqui no outro fecheiro. Daí este novo nome com um ali a mais. Bem, era tudo o que eu vos tinha para dizer hoje sobre o Free Video Converter. Espero que tenham gostado, façam um like no vídeo se for caso disso e subscrevam o meu canal para vídeos do género. Até à próxima.